Olá! Você sabe como treinar o seu cardio sem utilizar equipamentos? Então, fica ligado nesse vídeo e veja as dicas de exercícios que eu vou te dar. Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Camila Oliveira, eu sou fisioterapeuta, instrutora de pilates e treinadora do Grupo Voo. Hoje eu vou estar te mostrando, passo a passo, exercícios para treinar o seu cardio sem utilizar equipamentos. Vamos lá? Em pé, pés alinhado com o quadril, mãos na linha do ombro, faça uma flexão plantar. Repita 60 vezes ou conte um minuto. Depois, realize um agachamento com salto. Desça sobre o agachamento e retorne fazendo uma flexão plantar, mantendo os braços alinhados e ativando sempre a musculatura do nosso powerhouse. Depois, vamos realizar um afundo com uma flexão de quadril e extensão do joelho, retornando à posição inicial, mantendo o pé sempre alinhado com o quadril e o outro que impulsiona em ponta de pé. Depois, numa posição de prancha abdominal, vamos fazer joelhos a cotovelos, de um lado para o outro. Lembrando sempre de manter a ativação do seu abdômen. Agora, em extensão de joelho, apoie os calcanhares elevando o seu quadril para cima e retorne à posição de prancha. Na hora de ir para frente, em ponta de pé, na volta, apoio dos calcanhares. Ative bem o seu punho para não gerar compensação. Empurre o chão. Em posição de quatro apoios com o joelho flexionado, sem apoiar ao solo, faça uma extensão de quadril. Repita com os dois lados. Uma variação, também flexionando o quadril e joelho e levando a uma extensão. E agora, desça fazendo uma flexão do tronco até apoiar as mãos sobre o solo. Vai andando devagar ao entrar em uma posição de prancha. Realize uma flexão e retorne à posição, mantendo o alinhamento corporal e a mobilidade da coluna. Uma sugestão seria repetir todos os movimentos dez a doze vezes. De volta ao final. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aproveita, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos. Um beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri